Bem-vindos ao Aquário Marinho Clearwater. Como vocês estão hoje? A Winter tá super brincalhona. O golfinho mais extraordinário do mundo A Winter tem sido uma inspiração pra mim. Ela não é incrível. Enfrentará seu maior desafio. Seu golfinho fêmea, a Winter não está passando bem. Ninguém pode entrar aqui. A Winter não está passando bem. Ela nunca sai? Não muito. Está difícil até de fazê-la comer. Já tentou o bacon? Funciona com o meu gato. A Winter precisa logo da companhia de outra fêmea. Dou 30 dias pra corrigir o problema. Gente, um pesqueiro acabou de achar um encalhado. Clay, é uma fêmea. É o seguinte, pessoal. Quando o caminhão chegar, vocês vão ouvir uma voz. Vai ser a minha. Zoya, quero que você esteja comigo. São eles. É tão pequenininho. Temos que levá-la pra água. Eu mesmo vou levá-la. Agora só nos resta ter esperança. Ou seja, Hope. Oi, Hope. Em breve. Podemos botá-la com a Winter? Não pode jogar dois golfinhos na água juntos. Se elas não se entenderem, vamos perder a Winter. O que vamos fazer? O mundo é enorme, Sawyer. Você tem que agitá-lo de vez em quando. Dos produtores de um sonho possível. Conheço a Winter. Se não dermos essa chance, o que vamos fazer? Não quero saber que a gente nem quis tentar. O Sawyer tem razão. Concordo plenamente. Acredite. No espírito da amizade. Para com isso que deu em você. Na força da família. E no poder da esperança. A gente não sabe se golfinhos sentem amizade. Parece que sentem. Não é uma coisa ruim. Todos prontos? Ótimo. Mandem a roupa. Winter ou golfinho. Qual é o problema daquela ave? Nem sei por onde começar. Breve nos cinemas. Breve nos cinemas.